Na noite dessa quinta-feira, a sede da Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas recebeu autoridades e representantes do município para tratar sobre a cobrança do IPTU 2019. A Associação Comercial, apesar de oito meses na cidade, tem uma credibilidade com as instituições por entender e praticar que cidade forte são instituições fortes. Nós dialogamos com essas instituições e hoje tínhamos uma agenda interna para discutir sobre a programação de hoje e o futuro e tivemos o prazer de receber a visita da prefeita com o secretário, onde na oportunidade se falou sobre temas de importância em IPTU, PDDM, a pesquisa do censo empresarial, sobre investimentos que estão sendo realizados e vão ser para trazer instituições de ensino profissionalizantes para a cidade, como o próprio Senac, e ações que viabilizem a cidade a fazer negócio. Presente no evento, a prefeita de Lauro de Freitas respondeu aos questionamentos e justificou o reajuste do imposto. Eu estou lembrando que durante oito anos, de 2005 a 2012, eu nunca cobrei aumento de IPTU, ou muito pelo contrário, eu só apliquei o reajuste da inflação. No ano 2013 e no ano 2015, o prefeito que me sucedeu, ele fez duas leis. Uma lei que foi para fazer a mudança da planta genérica e outra lei que fez toda a parte de regularização dos imóveis, principalmente em função da testada, mudando inclusive os valores para aqueles que eram os grandes condomínios, da maioria dos condomínios no município. E, portanto, ele aplicou uma nova fórmula de cálculo do IPTU. 2017 não apliquei, 2018 não apliquei. Mas aí, agora eu estarei sendo forçada a aplicar esse aumento, principalmente considerando que eu tenho que chegar ao nível do que ele aplicou, que seria o valor do IPTU a partir da planta genérica, que ele estabeleceu através das duas leis que ele fez em 2013 e 2015, sob pena de eu estar abrindo mão de receita. E isso pode se constituir em providade administrativa. Portanto, eu estou nada mais nada menos do que cumprindo as duas leis que o prefeito Márcio Raponga fez em 2013 e 2015. O secretário da Fazenda explica que o aumento no valor pago pela população não significa aumento da alíquota. Olha, na prática nós estamos buscando dar uma redução, fazer uma redução nessa defasagem gigantesca que existe entre o valor que deveria estar sendo cobrado e o valor que efetivamente está entrando no Tesouro. 2019 já está consolidado, está lançado e a gente está conseguindo dialogar com a sociedade e demonstrar que, de fato, nós temos um aumento do desembolso do cidadão, do valor do imposto, mas que não significa aumento da alíquota. Ou seja, os cidadãos, os imóveis estão sendo cobrados em valores que são bastante menores do que o que deveria. Ao final da reunião, a prefeita recebeu um pacote de propostas referentes à cobrança do IPTU 2019. Eu estou recebendo agora aqui uma proposta da Associação Comercial, do CDL e de outras associações de forma muito civilizada, dialogada e a partir daí nós vamos ver junto com a nossa procuradoria, junto com o setor jurídico dessas instituições, o que é que pode ser feito. Não estou garantindo nada, porque depende dessa consulta jurídica, mas o que tiver nosso alcance fazendo, nós faremos.